Como é que é o negócio? Subir na lenta? Na lenta eu não subo não, tem que ser na alta Na alta Porque na lenta sobe Bota quente na alta Ele vai botar quente na alta agora Para andar de moto tem que Andar sabendo que pode levantar A qualquer momento A minha moto não é motor de salgadinha Que não tem giro, bota nenhuma A minha anda A minha empina, ela vem de roda, ela sai do chão Ela quer voar Essa foi top Campeão Pois é né Quem anda forte cai Andemos mesmo para ser matado Não temos medo de tirar a mão Nas curvas Não tem curva, o mal que pensa É para morrer, que morremos o mal que viver Não valeu a pena pelo menos Não é pensar em andar de moto Para se cuidar não, se é para ficar se cuidando Não tem que ficar em casa Vendo um filme, com a namorada No sofá, comendo pipoca